Fala galerinha, beleza? Vai começar mais um vlog do final de semana, um vlog teste Teste que eu vou testar, gravar com o celular e editar tudo nele pra ser mais rápido Vou fazer esse vlog pra testar Se vai ficar bom, se ficar bom, vai rolar frequentemente aqui no canal Então é isso aí, o que acontecer durante esse final de semana até domingo eu vou mostrar pra vocês, valeu? Aí estou eu aqui me arrumando e de repente aparece uma pessoa Toda semana, todo dia, essa pessoa aparece aqui no meu quarto pra me fazer medo Eu tava me arrumando aqui e essa pessoa apareceu do nada, eu tive um medo Vou mostrar pra vocês quem é Olha só quem é, gente Vem todo dia aqui me atormentar Hoje a gente assinou o contrato Eu assinei o contrato, você ia assustar meu quarto, foi um mês Já passou o mês Já? Já sim Nossa, eu tô tão oriado Ainda tá continuando vindo É do... é bônus Hum... Bônus? Ninguém merece Vamos sair, vamos levar vocês comigo Vamos lá E aí galera Vim aqui no barzinho comemorar o aniversário do meu amigo aqui, estamos tomando uma breja Olha, quando não tem nada pra fazer aqui na mesa eu fiz um artigo aqui no coco O coco era meu O coco é mais bonito que ela, né não é? É... Olha E aí mulher? E aí amor? Tô cortejada aí De que? Hum... Ah... Olha lá... Uma mini cirurgia dentária Aí a conserva é sem gelo? Eu tenho uma sacola de gelo em casa Pois pronto Pois pronto, tem a bola de jogar e botão Vamos lá gente que a noite não pode parar, vamos tomar uma Cadê o Toto de Elis escondido no escuro? Minha nossa senhora Então vamos lá Vim aqui no banheiro, aqui em casa Pegar um escândido aqui pra ver com a galera O negócio aqui vai longe hoje, hein? E amanhã tem mais vlog, o vlog só vai acabar no domingo E hoje já tá assim, nem sabia que ia ser assim Mas vamos lá, seguir a gente De nada inventaram uma comida aqui, vamos fazer uma falofa, fazer com as coisas E aí? Aí a cozinheira aqui Ana Maria Braga do Grete Ana Maria Braga do Grete Você vai ficar assim? Você vai ficar assim? Como é que vai ficar seco minha filha? Tem que ver na geladeira Querida Vem para a mulher Vem para o pai Vem para o pai Que a menina vai fazer uma farofa Estire Vanessa da Mata Estire Vanessa da Mata E olha só no que deu aqui pra Ana de GV Pará Pra quadra do povo Uma rola do lindo Uh! Fala galerinha Segundo dia do vlog Continuando Eu estou já pronto aqui De saída para a filmagem do evento que eu vou filmar E depois a festinha que vai ter dos meus amigos Chá de cozinha Estou pronto aqui Estou pronto Vamos para ir para o evento Filmar tudo para vocês E aí? Bora lá Vou levar vocês comigo Vamos lá Vamos lá Tchau Tchau